Um surto de looping se alastra pela cidade. São inúmeros casos de pessoas agindo da mesma forma. O surto de looping pegou este senhor que está com a grana curta e não consegue viajar. Se este senhor fosse cliente, o Bradesco estaria imune. Isso porque quem tem conta no Bradesco conta com inúmeros benefícios para destravar a vida. Tem crédito imobiliário, financiamento de veículos e até desconto para o cinema. A melhor maneira de se prevenir é seguir para frente. Mais informações no Stories de Bradesco. Saia do looping! Saia do looping! Saia do looping!